A gente estava aqui conversando, né, o Caio, eu e o Rafa, sobre essa questão da retomada de atividades, inclusive o relaxamento dessas medidas de isolamento e de medidas para poder conter a disseminação do vírus. Bom, a gente sabe que o setor de construtoras de incorporação foi bastante impactado, isso no geral, é um setor que vem em queda e há um tempo a gente tem acompanhado essa cautela dos investidores com o setor por vários motivos, né, o aumento da taxa de juros também entra nessa situação, alto custo das matérias-primas, enfim. Como que isso tem impactado a negociação e os valores também dos fundos imobiliários? Claro, gostaria de abrir dizendo que eu concordo com o Rafael, que eu não sinto absolutamente nenhuma saudade de ver o Santos de novo nos estádios, porque ele só passa no raiva também. Mas, Débora, tem afetado de fato bastante desde o início da pandemia, né, especialmente alguns setores como shoppings e lajes, né, shoppings com impedimento de funcionamento da sua totalidade no horário comercial, que é bastante prejudicial ao setor como um todo, invariavelmente, e o setor de lajes que sofre com dois pontos, como eu sempre digo aqui, que primeiro é quando vai voltar, segundo é como vai voltar, né, esse como vai voltar acaba sendo até um pouco mais complicado, né, que o quando vai voltar. Porque muito se discute a respeito de um modelo híbrido, né, o que a gente tem visto de tendência lá fora, mas nada fica ainda muito certo e há uma grande discussão entre os especialistas de mercado a respeito de como isso deve se desenrolar, né. Adicionalmente, né, recentemente tivemos uma melhora bastante expressiva da pandemia, com o avanço da vacinação, com queda no número de mortes, de óbitos, de internações também, porém, com o surgimento da variante Delta, né, e o aumento de casos lá fora, nós vimos as companhias postergando os seus retornos aos escritórios, né, então JP Morgan anunciando aí publicamente, em Goldman Sachs, todo mundo que tinha uma intenção e declara abertamente que pretende voltar ao escritório, né, então mais um momento de incerteza para o setor, que deve continuar prejudicado e, de certa forma, de lado totalmente até o ano que vem, onde devemos ter um horizonte mais claro de toda a situação, né. Os shoppings, por outro lado, apresentam uma melhora bastante expressiva, né, a gente consegue ver nos números, já refletindo um performance de vendas acima até do que foi ano passado, níveis muito próximos do pré-pandemia, alguns shoppings com nível até maior de vendas do que antes da pandemia em si, mas, de qualquer forma, a pandemia em si tem efeitos secundários, até a gente está vendo agora, né, um surgimento da inflação a nível global, o Brasil, não diferentemente, acaba sendo muito prejudicado por isso e também prejudica a expectativa quanto aos juros estrutural do país, o que, sem dúvida, é um dos fatores mais relevantes e não mais relevantes para a indústria do setor imobiliário, né. Então, de fato, a precificação fica um pouco defasada dessa classe de ativos, nós temos lajes corporativas olhando para fundos imobiliários. Voltando a negociar no longo da pandemia, então, cerca de 20% abaixo do valor patrimonial, o setor inteiro, fundos como o HGRE, por exemplo, negociando a níveis abaixo do que março do ano passado, né, então, uma situação realmente difícil para alguns nomes dentro da indústria, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto